Na edição de ontem do Record Notícias, a divulgação da entrevista do delegado doutor Gilson Silveira sobre a remoção do mesmo deixou a sociedade Pontes Lacerdense comovida. Inclusive, houve manifesto nas redes sociais para defender a permanência do profissional aqui no município. Diante dos fatos, estivemos com o delegado regional doutor Rafael Scatolon para saber o que de fato tinha acontecido relativo a esta remoção. A mudança do doutor Gilson do CISC de Pontes Lacerda, que agora será designado para responder pelo expediente de Comodoro, foi tomada semana passada pela diretoria da Polícia Judiciária Civil. Algumas mudanças foram realizadas em várias cidades que compõem a regional de Pontes Lacerda e o doutor Gilson foi a pessoa mais indicada para responder pela delegacia de Comodoro, delegado que até então respondia era o doutor André Ribeiro, que vai responder agora por uma delegacia de outra regional, a delegacia de Sorriso que faz parte da regional de Sinop. Então, algumas mudanças foram realizadas. Outro colega delegado será designado para responder pela titularidade do CISC de Pontes Lacerda, colega este também que já trabalhou na regional de Pontes Lacerda. Então, a população, a sociedade lacerdense pode ficar tranquila, que embora reconhecemos que o doutor Gilson realizou um brilhante trabalho nesta região, vai haver a continuidade das investigações policiais com um novo colega que foi designado para trabalhar no município de Pontes Lacerda. Coincide justamente com o momento em que o senhor chega para assumir a regional essa transferência. De certa forma, esse clamor da sociedade causa alguma estranheza para o senhor? É uma coincidência. Uma estranheza não causa, porque quando a pessoa realiza um bom trabalho, no caso do doutor Gilson, à frente do CISC de Pontes Lacerda, por aproximadamente três anos com sua equipe, veio trabalhando bastante. Então, existe essa possibilidade, essa movimentação das pessoas, da sociedade que gostam do trabalho do doutor Gilson e da sua equipe, porém, só vai haver uma mudança de delegado, de titular de delegacia, mas o serviço prestado à sociedade permanecerá o mesmo. Já houve a designação de um novo profissional? Sim, o doutor Bocchi, que já trabalhou na delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, será o responsável por assumir a titularidade aqui do CISC de Pontes Lacerda. Agora, doutor, a sociedade se mobiliza, a classe política tenta intervir, caso haja uma reversão, o senhor como regional, como é que o senhor poderá avaliar essa situação? A gente, eventual pedido político, que isso acontece com frequência, somos subordinados ao Poder Executivo. Aqueles que se sintam no direito de pleitear a permanência do doutor Gilson pode estar procurando a diretoria de Polícia Judiciária Civil, que é o órgão competente e responsável por fazer essas movimentações dentro da carreira da Polícia Judiciária Civil.